Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal. Circuito Ativo, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuito Ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são seis anos levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vai lá, dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo pra você. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos, pra que essas informações possam também chegar a pessoas que precisam. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda tá com aquela mega promoção. Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, tá bem aí na descrição. E pra você que quer melhorar sua técnica no violão, na guitarra, aprender a tocar violão e guitarra, eu deixei um link aí do professor Daniel Gomes, tá? São mais de 200 aulas com assinatura vitalícia. E pra você que tá procurando VST, fica caçando VST pela internet, pluguinhos, né? E não consegue achar aquele plugin que você procura, o Circuito Ativo abriu um site com plugins grátis, tá? É só você clicar no link, vai lá, que é tudo de graça, beleza? É só baixar. Então fique à vontade, tá tudo aí na descrição do vídeo. Vamos lá, vídeo aula de hoje, uma aula que eu tô pra fazer há um bom tempo. Muita gente gente me pergunta, André, qual é esse tema do Reaper que você usa? Pô, eu queria usar um tema igual, o que que eu faço, como eu faço? Então vou explicar pra vocês como eu configuro, tá? Esse tema do Reaper, tá bom? Eu já tô pra dar essa aula há muito tempo. Então o que acontece? Eu recebo várias perguntas, eu resolvi fazer essa videoaula hoje. E eu vou mostrar pra vocês, primeiro, aonde vocês podem baixar temas do Reaper, tá? Eu vou abrir aqui o site do Reaper, tá bom? Eu estou aqui no site do Reaper e você pode ver por aqui, quando você abre, aqui em recursos, né? Nesse canto aqui, o seu deve estar em inglês, mas nesse canto aqui, você clica e aqui tem temas, ó. Temas, logo no segundo aqui. Quando você clica aqui, você vai pra uma página de temas do Reaper, tá? Onde você muda a cara do seu Reaper. Aqui, ó, tem vários, aqui tudo é tema. Você clicou aqui, você vai pro download e você escolhe o tema que você achar mais interessante pra você. Ou seja, se você quiser procurar temas, é só botar aqui na na busca, o nome do tema. E eu vou mostrar agora o tema que eu uso, tá? Mas primeiramente, deixa eu fechar aqui. Primeiramente, eu vou retirar o meu tema, tá? Vamos retirar o tema e depois eu vou voltar com o tema de novo. Eu vou botar no tema original, tá? Vamos lá. Você clica aqui em opções. Deixa eu mostrar de novo, ó. Opções. Aqui embaixo, você vai ter temas, ó. Temas. E eu vou botar no tema do Reaper. O tema atual do Reaper, tá? O tema que eu uso, anota aí, ó. LCS Modern Short Dark ou Imperial Dark também é bem parecido com esse aqui, tá? O que eu uso é esse aqui, ó. Deu pra anotar aí? Anotaram, né? É só ir lá na busca do Reaper e procurar sobre esse tema aqui, beleza? Mas eu vou botar aqui na configuração original, tá? Ele vai mudar, tá bom? Ele mudou. Você já viu que ele passou pra a configuração original atual do Reaper, tá? E agora eu vou fazer a minha configuração. Como é que eu faço? Eu chego aqui. Como eu já baixei o tema, quando você baixar, é só instalar. Ele já faz automaticamente a mudança, tá? Você vem aqui. Se tiver algum barulho externo aí, me desculpem, porque eu tô no notebook, tá bom? É... Tô gravando pelo notebook. Pode ter que tenha alguns barulhinhos externos aí, inclusive do ventilador, que eu tô aqui em cima de mim. Vamos lá, então. Então, eu vou aqui no meu tema, ó. LCS Modern Short, né? Clico. Ele vai mudar o meu tema. E como é que eu configuro? Geralmente, a configuração daqui, ela vem assim, ó. Apertadinha. Se você puxar aqui, ó, começa a aparecer os botões, ó. Beleza? Deu pra entender, né? Agora, vamos lá pro campo da Mix. Na Mix, como é que eu configuro isso aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Eu configuro da seguinte forma. Venho aqui, ó. Você já configurou o tema. Nessa de baixo aqui, é a configuração da Mix, tá? Eu procuro aqui, ó. Mix Painel. Ou seja, eu tô usando essa daqui, ó. A Silver. Por isso que meu tema mudou lá. Ah, e seu Master? Meu Master tá aqui, ó. Master, Master Universe. Ou seja, eu cliquei nesses dois. Pode ver que tá selecionado, ó. Ó. Tá selecionado aqui. E ele vai mudar pra esse tema aqui da minha Mix, ó. Ó. E eu fico com esse tema. Vamos supor que eu queira mudar ele. Vamos lá. Vamos mudar ele aqui. Eu vou mudar pra outro, outra cor, outro tema lá atrás. Lá na Mix. Eu venho aqui em Mix Painel, ó. E vou mudar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou mudar pra esse tema aqui, ó. Vamos ver lá como é que ficou. Ó. Ele já mudou, viu? Já deixou de ser branco. Ficou meio azulado. Ou seja, se você quiser mudar mais, tem mais, ó. Tem vários temas aqui que você pode estar procurando. Na verdade, eu fiz uma configuração do jeito que eu gosto de trabalhar. Ó. Vou botar esse Red aqui, ó. Fade Red. Vamos lá. Ó. Mudou, ó. Ficou preto com fade vermelho. Entendeu? É assim que eu faço. Então, muda aqui. Eu botei Universe, né? Pode ver que é da Imperial, tá? Universe, é... Master. E eu mudei aqui o meu tema. É assim que eu faço a mudança do meu Ripple. Eu configuro da minha maneira. Deixa eu voltar lá pro... Pro que tava. Ó. Mix Painel. Master Painel. Mix Painel. Chegou aqui. Eu vou mudar pro que tava, que era o Silver, né? Você vai ver que ele voltou a ser branquinho, ó. Show de bola, né? Então, é isso aí, galera. Eu tava pra gravar essa videoaula um bom tempo, tá? Pra falar sobre isso, porque muita gente me perguntou. Agora, vocês já sabem aí. Qualquer dúvida, é só ir lá no temas do Ripple, baixar e instalar o tema do seu gosto. Beleza? Então, essa foi mais uma videoaula circuitativo. Pra passar essa videoaula aqui, que eu já estava devendo há muito tempo, tá? Então, a videoaula tá aí, tá? Então, agora você já sabe como mudar o seu tema. Beleza? Divulguem o canal pro seu amigo. A promoção também tá aí. Mixagem, masterização. E não se esqueça, se inscreva no canal. Um abraço. Até a próxima.